E a busca por um ambiente digital seguro e confiável, foco da Semana Brasileira de Educação Mediática, foi um dos temas da entrevista que eu e Carol Lima fizemos mais cedo com o secretário de Políticas Digitais do Governo Federal, João Brant. Ele também deu detalhes sobre uma iniciativa do governo para combater a desinformação sobre vacinas no país. Veja como foi. Secretário João Brant, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e com quem nos assiste. Secretário, vamos começar dizendo o que é educação mediática e quais os pontos que serão tratados aí na Semana Brasileira de Educação Mediática. Bom, educação mediática é a ideia de que, assim como as crianças aprendem português, matemática, nós vamos ter condição de aprender comunicação. Comunicação como uma atividade, tanto que a gente produz como que a gente recebe. O tempo inteiro nós estamos gastando tempo no celular, vendo circular notícias, etc. E é preciso que a gente tenha uma leitura crítica, uma capacidade de interpretar o mundo e de entender onde é que estão as pegadinhas. Onde é que está, o que o algoritmo mostra, o que o algoritmo esconde. O que são diferentes versões. Como é que a gente garante que as pessoas estejam trabalhando numa linha de conseguir entender a confiabilidade daquela informação que ela recebe. Então, essa é a perspectiva. E a Semana Brasileira de Educação Mediática é, pela primeira vez, o governo federal se une com secretarias municipais e estaduais de educação e promove só mais de 300 atividades em 21 estados brasileiros para promover educação mediática. Pode ser uma palestra, pode ser uma aula específica, pode ser um hackathon, alguma atividade que envolva a comunidade escolar nessa pauta. E a gente pretende, isso é uma parceria com a Unesco, com o Ministério da Educação e com a anualmente. Secretário, que tipos de boas práticas podem sair aí desse debate e como isso pode fomentar a elaboração de políticas públicas nesse setor de educação mediática no país? Olha, a gente entende que uma parte do que acontece na sala de aula precisa informar o governo federal. O governo federal está aqui lidando com estudos e com a sua leitura de realidade, mas é na ponta que a realidade se dá, é nos estados e municípios. Então, nós pretendemos também absorver um pouco de conhecimento de como é que essa realidade está se dando, de como é que os estudantes de ensino médio ou de educação, de ensino fundamental, estão lidando com os meios de comunicação e as novas tecnologias e com isso buscar construir e fortalecer uma estratégia brasileira de educação midiática que possa a partir daí também ser discutida como uma ação de política pública para o Brasil inteiro. Agora, secretário, de alguma forma a Semana Brasileira de Educação Midiática dialoga com a consulta pública que foi aberta pelo governo sobre o uso de dispositivos eletrônicos por crianças e adolescentes? Tem alguma relação aí? Olha, acho que a grande relação é o seguinte, os meios de comunicação, os celulares, eles hoje são uma realidade nossa. Nós sabemos, nós adultos, adolescentes, crianças, temos acesso a telas o tempo inteiro. Uma parte desse uso é um uso maravilhoso, é um uso que nos faz comunicar com os nossos familiares, é um uso que nos faz acessar notícias. Outra parte é um uso viciante ou é um uso em que você tem, às vezes, seus próprios direitos ameaçados. Ou seja, você precisa ter condição de discutir, especialmente no caso de crianças e adolescentes, como é que você orienta a família, a escola, os profissionais de saúde para que haja um uso consciente, crítico e saudável das telas por crianças e adolescentes. Então, nós estamos nessa consulta pública aberta até dia 23 de novembro pelo Participa Mais BR. Nós estamos convidando todos que têm interesse nesse assunto a contribuírem para que o governo federal, por meio de seis ministérios que estão envolvidos nessa agenda, possa construir um guia para o uso saudável e crítico de telas por crianças e adolescentes. E é uma consulta baseada em estudos que comprovam mesmo possíveis danos ao desenvolvimento das crianças pelo uso excessivo de dispositivos com telas, né? Se eu posso citar algum exemplo aí? Olha, eu acho que a gente tem visto, isso são estudos que mostram como determinados usos por determinado tempo. Eu não quero trazer exemplos particulares aqui porque eu acho que não cabe, mas não significa que qualquer uso é problemático, nem que por qualquer tempo. Mas nós precisamos conseguir fazer esse equilíbrio, entender que determinados usos por mais tempo, eles geram danos no desenvolvimento psíquico das crianças, podem gerar impacto negativo na saúde mental, podem gerar impacto no sono, podem gerar impacto na própria dimensão de sociabilidade, né? Nós estamos vendo, infelizmente, uma epidemia de ataques nas escolas. Nós tivemos outro caso muito grave hoje. E nós sabemos que, em parte, isso está ligado também a um ambiente pouco saudável de uso de telas. Não há uma, eu diria, uma causalidade direta, mas há uma correlação que a gente precisa entender e explorar para fazer com que as pessoas também, que a gente não vá para soluções radicais, não pode. A questão é como pode, por quanto tempo? Esse é o debate. E promover a reflexão, uma vez que o guia não vai ser prescritivo, mas de orientação, né? Exato. Secretário, um objetivo do governo é combater a desinformação, por exemplo, sobre a cobertura vacinal. Nós tivemos tantas notícias falsas que a cobertura vacinal no Brasil reduziu. O que está sendo preparado nesse sentido? Olha, essa é uma outra iniciativa que vai ser lançada nesta terça-feira e que reúne também seis ministérios que contemplam diferentes aspectos de uma estratégia coordenada de governo para enfrentar a desinformação. Então, o Ministério da Saúde já tem uma série de ações que eles têm trabalhado para fortalecer a cobertura vacinal. Mas isso precisa vir com comunicação estratégica, que vai ser uma apótica que a SECOM traz para esse debate, com investigação e com responsabilização, que são contribuições da Advocacia Geral da União, do Ministério da Justiça e da Controladoria Geral da União. E nós queremos envolver o Ministério da Ciência e Tecnologia, porque é preciso promover a ciência, promover a ciência como guardiã, de certa forma, do conhecimento que a gente carregou e construiu como humanidade até aqui, para que a gente possa mostrar para as pessoas que as vacinas são seguras, que é preciso vacinar seus filhos e filhas, que é preciso seguir o calendário vacinal, porque é isso que protege vidas. As vacinas só são aprovadas quando elas têm um nível de garantia altíssimo de que elas servem para proteger vidas. Nós tivemos a erradicação da polio historicamente no Brasil, o Brasil sempre teve coberturas vacinais muito altas e nós vimos isso nos últimos anos decrescer. Esse esforço é para que a gente possa retomar o nosso curso normal das coisas, que é, nós temos o dia de vacinação, o dia de envolvimento das famílias nessa pauta e crianças protegidas desde cedo contra doenças que podem afetar drasticamente sua saúde. É, fica claro que se trata de uma iniciativa de levar informação e combater a desinformação, né? Mas dá para exemplificar com alguma ação específica que esse programa já prevê, que vai ser feito nas escolas, nos meios de comunicação? Dá, olha, nós temos uma lógica, tem coisas que já vêm sendo feitas pelo governo, como o Brasil contra a fake, que aí buscam combater as principais notícias falsas. Mas nós estamos entrando numa lógica de envolver as plataformas digitais nesse esforço, então há uma colaboração das plataformas na direção de contribuir para a difusão de informações confiáveis e restrição de informações falsas. Nós temos um esforço de investigação e de escuta social, nós temos que entender que uma parte dessas ações de desinformação são ações organizadas por grupos que têm interesses financeiros. Então há aqui um papel relevante aí dos órgãos de investigação e de responsabilização para que a gente possa também inibir a ação organizada que promove desinformação hoje nas redes. Muito bom. João Brant, secretário de Políticas Digitais do Governo Federal, muito obrigado pela sua participação no Brasil em Dia. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Obrigado.